E no meu comentário, seu comentário, seu comentário, seu comentário, sejam bem-vindos para mais um vídeo Para mim, sou ela, não há ninguém mais bela Essa é uma das músicas que foi um grande sucesso, acho que em 2018, 2017 e ainda bate em 2019 Vamos a falar de Duque e Nico, os dois malucos que sinceramente me cativaram Quando cantaram aquela música do Zez Espírito, Morena de Olhos Café Foi essa a primeira música deles que eu ouvi e eu gostei de primeira Mas como nós sabemos, A Dona da Favela é uma música que é um sucesso absoluto aqui na banda Tanto é que quando eles gravaram, A Dona da Favela no caso era a Titica Mas muito recentemente, uma coisa de duas semanas atrás, fica a saber há pouco tempo Que eles finalmente fizeram um vídeo onde eles gravaram em uma das favelas no Brasil E fizeram com um dos maiores canais do Brasil e do mundo Estamos a falar exatamente da Kondzilla A Kondzilla atualmente é o maior canal do Brasil, com mais de 40 milhões de inscritos E com a sua vertente direta ligada para o funk Ou seja, você vai no canal da Kondzilla, eu sou muito funk, muita coisa boa Foi lá onde vimos grandes sucessos como do Fiode, os grandes sucessos da Anitta e também do Kevinho E muito mais, a maioria dos fangs que hoje em dia batem aqui na banda, os videoclimes originais saíram da Kondzilla Estamos a falar de um canal enorme E pela primeira vez, músicos amolados lançaram uma música direitamente da Kondzilla Com produção, com lançamento, com tudo E eu queria trazer aqui para reagir, para que nós víssemos como é que ficou esse remix E eles não fizeram sozinhos, fizeram um remix com o MC Leap Nunca ouvi falar desse Kamone, nem sei quem é Também estava ouvindo que era um lançamento do Gui Kassua Mas o MC Leap é o gajo que vai fazer a introdução da música Então estou ansioso para saber o que vai acontecer Então se você quer saber quem é a nova dona da favela Porque eu já sei que não é a técnica que está lá Deixe o lugar da tela, se inscreva no canal E vamos juntos conhecer a nova dona da favela Vamos veja aí Vamos veja aí, então, na favela, Kondzilla Aquela assinatura que todo mundo gosta do Kondzilla Esse aqui é o MC Leap Tudo ganha cor, tudo se convém Levo mais além, tudo é nota e vem Mulher consagrada igual você não tem Acho que o cupido passou por aqui Tirando a flecha da paixão Você estou no meu lado esquerdo do peito Esse alvo foi o meu coração Mulher do medo Quando ela passa, deixa o cheiro do seu ideal Grande desejo Então eu gostei do movimento Gostei da mistura Nós já sabemos que o Dona da Favela é um funk mesmo Bem funk angolano Agora já está a começar a existir isso O funk angolano E aquele Nos lembra muito o tempo do Clone Quem não assistiu o Clone chora Eu ainda lembro da Jade Mas temos aqui um novo conceito Uma nova dona da favela Negrinha como nós amamos E gostei dela Muito bonita, cacheada Gostei, hein? Do que Nico, hein? Sim senhora, hein? Você vai gostar Vamos continuar, vamos continuar Você vai gostar das dicas Que esse MC Livre fala Mas esse MC Livre mesmo na realidade Deve ter uns 16 ou 15 anos Cara, você é bem puto É mais cobiçada Ela é a cria da favela Mulher do medo Quando ela passa Deixa o cheiro doce dela Grande desejo É mais cobiçada É bonita Sim senhora, hein? Mas quando estamos a falar De Condizinho É um ink não popa É um ink não popa Você vai gostar Ela é a cria da favela Para mim Suela Não ninguém Suela Da meu dano Mais neto Não nada Favela Enfeite Suela Olha, esse vale Tá tempo Unga De alguém abordar Ele provavelmente Só para o reatinho do vídeo Mas eu gostei mesmo Um bom sujeito Vamos continuar Eu vou te dar O que acontece? Só o início Muito serviço Mas sinceramente Eu estou a ver assim O vídeo Mas não estou a ver Muita ação Tipo Eu estou acostumado Com os vídeos da Kondzilla Até assim Com uma história a desenrolar Mas aqui não estou a ver Muito dessas coisas É tipo mesmo Eles estão aí na favela Simplesmente a cantar E essa boa está a girar Tipo uma zaranza Mas pronto Passadeira É mesmo inteira O feitiço dela Gostei desse Tik Tok Que ficou fixe E a Estou a gostar não Está boa Está boa a música Ela Essa fera Alerta É galera Da Gona É do Brasil É Mulher Que É Aquilo que é festa na laje Chamou todas as quebradas Todos vir da banda Para curtir uma festa rija Na laje Vai que não vem E se você Quer prestar atenção Que MC Leap Meteu na cabeça Um desenho Um desenho Da bandeira da Angola Isso é louco É É É É Assustei É Tipo Esse mambo do Gui Caçoa Você encontra no funk Encontra no Kuduro Ainda preciso de eu conhecer Quem é esse Gui Caçoa Que só fica atrás dos panos Só fica atrás do pé Cabeça está brilhando muito Calma aí Não tem epicele para se limpar Mas tem o mesmo T-shirt Pronto Deixou de brilhar Ele Tipo Não aparece Gostaria de saber Quem é esse Camonio Gui Caçoa Porque foi o Gui Caçoa Que trouxe Ou que levou O Duque e o Nico Aí para fazer esse vídeo Na conduzida So Música Praticamente já acabou De novidade Sou mesmo MC Lipe Sério Kondizila A sério Gui Caçoa Opa Esse aqui é bonito É a força Não, aquele é a menina Espera aí Aquela de base é a menina Esse aqui está tipo Em cima dela É, deve ser melhor Música 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 É a clica sua Neki É a clica sua Neki Música Pronto E assim foi O vídeo do Dona da Favela Sinceramente fiquei Um bocado triste Com a produção Da conduzida Eu estou acostumado Com mais ação Mais cena E essa música Podia ter Tipo Eu cheguei à conclusão Que Dona da Favela É a música De três jovens Nesse caso Três jovens Que se apaixonaram Pela traficante Da favela A dona da favela Lógico E eles ficam só Atrás da Amboa Porque quando ela fala Para tudo Ela comanda o bairro No segundo Só uma traficante Consegue fazer isso Comandar o bairro No segundo Então essa Amboa É a traficante do bairro É a única História que eu encontrei E podem me falar mal Estou inventando a história Mas calma Mas calma Está brilhando Pronto Já não está mais Podem me falar mal Mas é a única história Que eu encontrei Os rapazes se apaixonaram Pela traficante do bairro E a traficante do bairro Como vocês já sabem A pica das galáxias Comanda todo mundo E ah Do resto Vocês já sabem O que acontece Mulher do gueto E quem está Mas em termos De cenas técnicas Senti mesmo Falta daquela produção Da Kondzilla Pô Quem acompanha As cenas da Kondzilla É mesmo Um hamburrigo Tipo Se bem que também Tem algumas cenas mesmo Que é só de curtir E quem está Mas eu acho Que na música A dona da favela Podia ter aí Uma historiezinha Tipo no Popotão Popotão Grandão Que é uma música Que você nem sequer Pensava em que Poderia ter uma história Ali E ali tem uma história Bem engraçada Para você curtir Até mesmo No All Guys Também tem uma história Bem engraçada Para curtir Muitos Muitas músicas Tem histórias engraçadas E eu acho Que aqui Podia ter uma história Engraçada E acho que Nessa cena Kondzilla Falhou só um bocado Mas não esqueça Pessoal Se vocês quiserem Assistir O vídeo completo Sem as minhas interrupções Link na descrição Esse vídeo Já conta Com mais de 40 milhões De visualizações E como sendo A primeira música Angolana No canal Do Kondzilla Então Nós também Temos que dar lá O nosso prestígio O like Se inscreva no canal É mesmo um canal Muito fixe Porque o funk Da banda É o mambo Que vai aparecer Muito Vai aparecer Assim Porque agora Esse gato Tá a fazer Toda essa cena Vai bater Vai bater Pessoal Pessoal Se você é novo Se inscreva Aí no canal Deixa o teu like E ativa o sino Das notificações É muito importante Estamos aí Na luta Dos 100 mil inscritos Estamos quase Então Assista Esse vídeo Que está aqui Vai melhorar Contendo ao convulsório Nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu BASSEI Transcrição e Legendas Pedro Negri